Mas ele é a sua vida, uma fatalidade, o amor surgiu tão de repente, até mesmo quando eu trago uma esperança, é uma fatalidade. Eu já tive por essa fórmula, mas eu vou te dizer, estava bem melhor. Tem um irmão desse aí, tem? Agradecido, ó. Me diz uma coisa, por que é que você está aqui, hein?